Xabasca, solta o maloca aí Avisa que o bravo tá de volta, pô É a banda da maloca É o produto de rock bispo produções, é A firma, é isso Chamei a novinha, pra fumar da brava Nosso bombeque, ela ficou chapada Nós falando de amor, ela ficou foicitada Nós falando de amor Chamei a novinha, pra fumar da brava Nosso bombeque, ela ficou chapada Nós falando de amor, ela ficou foicitada Nós falando de amor Pai, pai, pai Senta a chapada Fica chapada Senta a chapada Na onda, na forte, cê fica embrazada Senta a chapada Fica chapada Vai, 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 vai Isso, isso, acende agora, acende, acende pra te fumar Acende a chapadinha, é Ah, esqueça, esqueça Alô Felipe, o príncipe delas, boa, tamo junto Chamei a novinha, pra fumar da brava Ela ficou chapada, falando de amor Ela ficou foi excitada, vai falando de amor Vai, vai, vai Senta chapada Kika Na onda, na forte, cê fica embrasada Senta chapada Essa Yuri, essa Yuri gosta Kiko chapada Senta chapada Vai, 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 vai Isso, assine o baseado, hein A forte, a forte, hein Alô, pingo, paredão Senta a chapada Senta Fica a chapada Olha o swing, ei Chamei a novinha Pra fumar na brava Ela ficou chapada Nós falando de amor Ela ficou foi sentada Nós falando de amor Chamei a novinha Pra fumar na brava Pra fumar um beck Ela ficou chapada Nós falando de amor Ela ficou foi sentada Nós falando de amor Vai, vai, vai Senta a chapada Fica a chapada Senta a chapada Na onda da coisa E tem quebrazada RL18K Tamo junto Chapa da puta Vai, 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 vai Chapadinha é, chapadinha Do jeito que DRL gosta, hein Dig, 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 dig Senta o chapada Senta Kiko chapada Só o solinho de chavaz Senta o chapada Oficial Victoria F7 Paredão Tá fechadão com a banda do Maloca Esqueça tudo Leozinho e Portes Rock, Bispo, Produções Afirma, esqueça É a banda da Maloca, burra Chamei a novinha Tá fumando a Brava Nós fumou um beck Ela ficou chapada Nós falando de amor Ela ficou foeitada Nós falando de amor Chamei a novinha Tá fumando a Brava Noel fumou um beck Ela ficou chapada Nós falando de amor Ela ficou poesitada, vai falando de amor Vai, vai, vai Chapada, é chapadinha Eu quero que você sinta chapadinha A nega SSA Sinta o chapada Fica chapada Sinta o chapada Vai, 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 vai Carreta, Jamie, sua guia Tá fechadão com a banda de maloca Renda firme em ações Fica chapada Fica chapada Fica Fica Chamei a novinha Parfumada brava Parfumou um beck Ela ficou chapada Nós falando de amor Ela ficou poesitada Vai, falando de amor Chamei a novinha Parfumada brava Parfumou um beck Ela ficou chapada Nós falando de amor Ela ficou poesitada Nós falando de amor Vai, vai, vai Sinta chapada Quica chapada Sinta chapada Na onda da forte Sinta chapada Sinta Quico chapada Fica Sinta chapada Vai, 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 vai Leozinho e Portos Esqueça, eu vi das modas Magso Modas O Ita Ló Divulgações Sinta chapada Sinta Quico chapada Sinta Quico chapada Fica Quico chapada Ai meu Deus que chique enorme Ai meu Deus que chique enorme Tu é tão novinha e já tem O Seracão Tu é muito brava e já tem O Seracão Vamos lá pra casa pra mostrar O Seracão Vem batera bem Vem batera bem Vai, 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 vai Em cima do país O Ita Ló Divulgações Fui ficar com o novinho Ele duvidou de mim Disse que eu era fraca Mas eu falei bem assim Vou marcar um baratinho No destino é minha casinha Ele ficou surpreso Quando eu tirei minha calcinha Ai meu Deus que chique enorme Ai meu Deus que chique enorme Tu é tão novinha e já tem O Seracão Tu é muito brava e já tem O Seracão Vamos lá pra casa pra mostrar O Seracão Vem batera bem Vem batera bem Vai, 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 vai Eu sei que tu vai De quatro de lado Pra dois dedo quatro O Seracão Vai, 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 vai Eu sei que tu vai De quatro de lado O Seracão Fui ficar com o dovinho Ele duvidou de mim Disse que eu era fraca Mas eu falei bem assim Vou marcar um baratinho No destino é minha casinha Ele ficou surpreso Quando eu tirei minha calcinha Ai meu Deus que chique enorme Ai meu Deus que chique enorme Tu é tão novinha e já tem O Seracão Tem dezoito anos e já tem É muito gostosa e já tem O Seracão Vamos lá pra casa e já tem O Seracão Em cima do pai O Seracão Eu sei que tu vai De quatro de lado O Seracão O Rei da Quartate Vai, 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 vai Eu sei que tu gosta O Seracão Uma disputa de batibunda Bunda, bunda Disputa de parte, anota em H, pute marcas, tamo junto meu parceiro, é Olha o swing, olha o swing, olha o swing, ei Chega o final de semana, vou ativar uma social Um bagulho diferenciado, um bagulho fora do normal Convoquei a inovinha pra fazer uma disputa Boa disputa, boa disputa de bate e bunda, bunda, bunda Disputa de bate e bunda É, na frente que piga o paridão, surega paridão, é Vai, 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 vai Bunda, 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 isso, disputa, disputa de bunda Cor do corte, ex Alô Felipe, o príncipe dela, boa Só o soninho de chavasca Isso, grava essa mídia, Império Pagodão Delícia Passando eu, TH, modemática, não é me chamando Delícia Delícia Ai Delícia é você de quatro pedindo pica Depois se quica, depois se quica, depois se quica na minha vida O Italo, divulgações Vai, 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 vai Delícia, Oxi? Eu, Delícia, Oxi? Delícia! Rock, Bispo, Produções, esqueça tudo Delícia! Ah, 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 ah Delícia! Delícia é você de quatro, pedindo pica Depois cê quica, depois cê quica Depois cê quica na minha pica Depois cê quica, depois cê quica Depois cê quica na minha pica Depois cê quica Vai, 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 vai Alô, Chapa, Tatu Chapa, Tatu, tamo junto, meu velho Esqueça tudo Yuri Produções Pedindo pica Depois cê quica Depois cê quica na minha pica Depois cê quica Só o solinho de chavazca Música Delícia sou eu de quatro, na sua cama Pedindo pica Depois cê quica, depois cê quica Na sua pica Delícia sou eu de quatro, na sua cama Pedindo pica Depois cê quica, depois cê quica Depois cê quica Na sua pica Delícia é você de quatro, pedindo pica Depois cê quica, depois cê quica O Itaú Divulgações O Rei da Qualidade Alô, Malfado Alisson Moda Estamos junto Mulher de alemão Eu meto a piroca Puta safada Me chupa e rebola Tô nem aí Vou comer ela Por que que Tomata engorda Chapeia natura Fiquei de marola Tô de lazer Com a mina gostosa Tô com lança Que eu sei que ela gosta Ela viaja no som do uma louca No som do uma louca Ela fica excitada Jogando a rapa Jogando a rapa Jogando a rapa Chocando a rapa! Só o solinho de Xavazca Isso porra, isso Do jeito que o maluqueiro gosta Leozinho e Portes, RL18K Tamo junto, naquele speak meme Mulher de alemão, eu meto a piroca Puta safada, me chupa e rebola Tô nem aí, vou comer ela Por que que não mata, engorda? Chapeia natura, fiquei de marola Tô de lazer com a mina gostosa Tô com o lança, que eu sei que ela gosta Ela viaja no sol do maloca No sol do maloca, ela fica excitada Joga na raba, joga na raba Joga na raba, ô caralho Joga na raba Joga na raba Na frente de pingo, paredão, porra Joga na raba PH multimarcas Vai, 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 vai Joga isso, já patatu Essa você gosta, meu velho Muita nó, divulgações Pega SSA, porra Eita qualidade Joga na raba 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 Joga na raba